De 2012 até 2018, esse canal aqui que você está vendo, ele era focado 99% do seu conteúdo em vídeos de gameplay de FIFA. Tinha a série Lixo ao Luxo, onde eu começava do zero lá no Ultimate Steam, ia subindo as divisões, montando meu time, pouco a pouco, indo de carta bronze até chegar nas outras. Tinha também os modos carreiras, que geralmente eram focados em pegar times meia boca ali, tipo Tottenham, e os tornar grandes campeões. Nem sempre dava certo, né? De novo, com Tottenham, por exemplo. E vários outros estilos de vídeo baseados em outros modos do FIFA, né? Jogava de tudo um pouquinho. E foi com esse tipo de vídeo que eu conquistei uma grande parte, na verdade a maioria dos meus 260 mil inscritos que eu tenho aqui nesse canal. E uma parte enorme, talvez a maior parte das minhas mais de 70 milhões de visualizações no canal. Mas mesmo com tudo isso, e ainda ganhando uma grana razoável jogando videogame, cara, eu ganhava dinheiro pra jogar videogame. No final de 2018, com a chegada da demo do FIFA 19, eu resolvi que não dava mais. Eu não ia mais jogar, nem fazer vídeo de FIFA. Não faz diferença. Mas por que eu decidi fazer isso? Porque mesmo com todas essas coisas boas que eu conquistei, aí eu acabei botando na balança e cheguei à conclusão que as coisas ruins que o FIFA estava me causando e que eu estava causando pra outras pessoas eram muito maiores do que as coisas boas. Alguns anos antes de eu parar de fazer os vídeos ali, eu já estava ficando completamente saturado e emputecido com a franquia. Só pelo fato do jogo ter parado de ser apenas uma diversão e ter virado ali minha fonte de renda, né, cara, meu trabalho, já fica claro aí como toda aquela paixão inicial que eu tinha pela franquia foi aos poucos morrendo. Mas quando você combina isso com o fato de que depois do FIFA 15, as inovações no jogo foram ficando cada vez menores e os problemas e bugs, ao invés de serem resolvidos, eram aumentados, cara. Teve mais passada de perna por dentro da bola, os bugs que impediam você ali de jogar o modo carreira aumentaram, você não conseguia mais jogar pro club direito com os brother ali, travava toda hora, e sem contar com a destruição completa do Ultimate Team, que era o modo que eu mais gostava, o modo que eu achava mais divertido, que era ali aquele modo da hora, cara, o modo que incentivava você a conhecer jogadores diferentes, jogadores variados e também incentivava você a fazer o quê? Ter uma criatividade na hora de montar elencos, cara. Sejam eles elencos de bronze, de prata, tanto faz. Mas dava pra usar tudo dentro do jogo, porque ele era o quê? Focado na diversão de quem jogava. Mas com o passar desses anos, ele acabou virando o quê? Um jogo que incentiva só a competição. Com a chegada ali, principalmente da Weekend League, o foco virou todo pra uma pegada a mais de você ter aquele time mais apelão possível, de você poder ali fazer aquelas X vitórias e conseguir ali os melhores prêmios. fazendo com que o nível de estresse de quem joga aumentassem para níveis astronômicos. Uma falta! 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 Não deu! E acabou! E isso foi me corroendo por dentro. Eu fui percebendo que eu não queria isso pra mim. E, cara, como que eu ia ter a cara de pau de que se eu não quero isso pra mim, se eu não quero jogar Fifty, se isso está me fazendo mal, como que eu ia continuar a produzir conteúdo e vídeo sobre essa mesma coisa? Como é continuar a divulgar isso pra outras pessoas? Então eu tomei uma decisão e eu migrei pro concorrente, lá pro PES, né? Eu comecei ali pelo PES 2018, que já estava no seu finzinho ali, eu não peguei ele desde o começo. E no início, cara, eu vou te confessar que a mudança foi ótima. Por eu estar ali anos sem jogar a franquia PES de verdade, eu jogava uma partidinha aqui, outra partidinha ali, tudo pra mim era novidade. A gameplay estava muito boa, com uma pegada um pouco mais realista que a gameplay do FIFA. E o MyClub, o modo equivalente ali à Ultimate Team, não te dava tanta liberdade assim, né? Mas ele ainda tinha o foco na diversão. Como você só conseguia comprar os jogadores ali aleatoriamente, através das bolinhas lá que você abria, você tinha que se virar com aqueles que você conseguia ter. Não dava pra você escolher o seu time. Você tinha que ali, ah, eu catei o Manzu Kit, vou ter que botar o Manzu Kit no meu time. Cantei outro jogador aqui, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, tenho que dar um jeito e jogar com ele. E isso foi, né? Falei, pô, que legal, finalmente vou conseguir, vou trocar do FIFA pro PS e vou me encontrar. Vou conseguir fazer tudo que eu faço lá no Ultimate Team, aqui no MyClub não. Porque no ano seguinte, logo em 2019, o que que o MyClub lança? É hora do duelo! É, é, e aí os sinais já começaram a aparecer e eu já comecei a ficar um pouquinho preocupado. E isso persistiu no ano seguinte também, lá no PS 2020, tá, cara? Continuou ali a ter cartinhas especiais e elas começaram a ser um pouquinho mais presentes, já era mais comum ali você enfrentar elas e até ter elas no seu time, mas ainda era algo ali que não atrapalhava tanto o jogo. O jogo ainda não tinha esse foco na competitividade extrema ali. Você ainda conseguia criar os seus times diferentes, usar sua criatividade, usar ali o modo pra você conhecer jogadores diferentes ali, e ter, sabe, aquela paixão especial por um certo jogador que você nunca tinha ouvido falar antes. E aí chegou a hora da Konami anunciar o PES 2021 e quando ela anunciou veio a notícia de que ele não seria um jogo novo, mas apenas uma atualização do PES 2020. Tudo isso pra quê? Pra que a versão ali 2022 fosse algo revolucionário. Quando saiu aquele teaser do Messi, a gente até acabou acreditando que realmente isso seria verdade. Só que aí chegou a hora de conhecer esse novo jogo e quando você conheceu, você percebeu que a Konami era na verdade aquela sua amiga que, sabe, marca o encontro às cegas com você e fala bem demais da pessoa que você vai estar ali pra encontrar, que ela é incrível, que ela é revolucionária, é não sei o quê. E quando você conhece a pessoa nesse encontro, você percebe que a sua amiga mentiu pra caceta pra você e que essa outra pessoa que você tá conhecendo nem o nome dela é de verdade, porque o nome dela não era nem PES, era... E foi bom. E aqui eu nem preciso explicar pra vocês por que que eu parei de fazer vídeo do eFootball, né, cara? As imagens falam por si só e nessa ocasião aqui valem mais do que um milhão de palavras. Foi nessa fase que a tristeza veio com tudo pra mim, cara, porque eu não tinha mais pra onde correr, não dá pra voltar pro FIFA, que tava num estado tão ruim quanto o do PES, cara. Ambos os jogos de futebol que eu joguei durante a minha vida toda haviam acabado, estavam um lixo, tinham abandonado tudo aquilo que me fez os amar inicialmente. Não fazia mais sentido pra mim jogar nem um dos dois, eles não me traziam mais nada além de raiva e frustração. E se era só isso que eu conseguia tirar desses dois jogos, como que eu ia continuar a incentivar que outras pessoas o jogassem? Foi aí que eu resolvi voltar pra onde? Pros games antigos. Onde eu sabia que, no mínimo, eu ia poder me divertir. E o meu foco com eles foi mostrar pra vocês que assistem aqui o canal que tudo que tanto EAFC ou eFootball podem te oferecer, você consegue com esses jogos antigos. E você não só consegue a mesma coisa, mas você consegue coisas muito melhores, com muito mais qualidade. Porque esse é o meu objetivo com o canal, tá? É divertir vocês. E por mais que eu acredite que dê sim, tá? Pra se criar conteúdos divertidos com EAFC 24, com eFootball, tá? Dá pra você fazer isso sim. Dá pra você fazer um vídeo que seja divertido de te assistir dessas duas porcarias. Eu tenho que pensar no quê? O vídeo que eu faço aqui é tipo 10 minutos, 20 minutos, tal de diversão que você tem. E aí, o que esse vídeo faz também? Ele liga o seu cérebro ao quê? Eu tô me divertindo assistindo o vídeo desse gordo jogando EAFC 24. O que o meu cérebro entende ao olhar EAFC 24? e diversão estão juntos. Na mesma frase, por mais que eu fique aqui horas e horas, todo segundo do vídeo que eu fizer, eu tava falando isso aqui é uma merda, isso aqui é uma bosta, isso aqui é não sei o quê. Se você está se divertindo ao me assistir jogar este jogo, por mais que eu não esteja me divertindo na tela, mas você está se divertindo, a mensagem que vai pro seu cérebro é a de que esse jogo tem a possibilidade de trazer alguma coisa de diversão. nosso cérebro ele é meio literal, as palavras não importam tanto, tá galera? E com essa noção eu percebi que não vale a pena. Primeiro que não vale a pena pra mim porque eu vou me estressar, ficar putaço e sei lá, ter um ataque cardíaco em alguns meses. E depois que não vale pra vocês, porque vocês vão continuar com essa ideia de que talvez tenha um jeito, talvez eu consiga, eu me fico puto a 99% do tempo que eu jogo esses jogos, sim, mas aquele 1% ali que eu me divirto talvez valha a pena, ah, não tem mais jeito, só tem isso pra jogar mesmo, então eu vou continuar jogando isso, todo mundo só joga isso, entendeu? Você cria esse tipo de mentalidade no público que acaba prejudicando não só o público inteiro, mas sim toda a comunidade ali que joga os jogos de futebol. O que é aquele negócio? Uma imagem vale mais que mil palavras, Isso não é uma parada que só os velhos falam porque os velhos... Não, isso é verdade, tem estudo de neurologia aí que você for ver, que é sério isso, tá galera? É uma coisa realmente que existe. E esse é um dos fatores, tá? Que eu gosto de mostrar uma certa imagem aqui bastante hoje em dia. Vocês já perceberam, acho que vocês já perceberam que eu gosto de mostrar muito uma imagem que eu acho que é a imagem que mais deve ser associada com EAFC e EFootball. A imagem do... CASSINO! Porque é isso que esses dois produtos são, né? São grandes cassinões aí, tá galera? E assim, eu sei que ainda existe gente que acha que eu falo mal dos jogos, que eu fico falando que eles são cassinos e não sei o quê, porque dá view, que dá visualização. Mano, isso não é nem perto da verdade. O meu canal perdeu muito de visibilidade depois de eu largar o FIFA. O YouTube ainda prefere divulgar muito mais um vídeo onde um gordinho quase tem um ataque cardíaco jogando ali do que um vídeo onde esse mesmo gordinho te explica como que o capitalismo pegou jogos de futebol e os transformou em cassinos que não te pagam prêmio nenhum. Um cassino que você não tem como vencer nunca. Ou seja, a mensagem que eu quero mostrar aqui pra vocês é que eu parei de fazer vídeos de gameplay de FIFA e eFootball, de IFC e eFootball por mim mesmo. Por mim mesmo. Não é por vocês não, tá? Não cai nessa lada aí. Não é por vocês. É por mim mesmo. É egoísmo. Eu não aguento mais essas merdas desses jogos. Eu quero que a EA e a Konami sumam da face da terra. Chato pra caralho por isso. Mas é isso. Se você concorda comigo ou você quer que a EA e a Konami também sumam da face da terra faz o seguinte virar membro do canal igual a galera que tá passando aqui, galera. E também deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Você concorda? Você discorda? Tem outro ponto que você quer adicionar aqui nessa nossa discussãozinha que não vai levar a lugar nenhum infelizmente além de ir pra dentro de nós mesmos, né? Olha só que coisa profunda. Mas é isso aí. Deixem aí nos comentários que é muito legal a gente sempre conversa bastante aqui nesse canal, beleza? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Acompanhe os outros dois vídeos que estão passando por aqui, tá? Os vídeos estão muito legais. E é isso aí. Um abraço pra todo mundo e até mais!